Olá, eu sou o Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal, continuo mostrando aqui alguns clássicos da minha coleção e como eu mostrei no último vídeo a edição do Piratos Caribe 2, o Baú da Morte, vou mostrar aqui o Piratos Caribe 3 no fim do mundo, At World's End, e essa aqui é uma edição americana, uma edição que eu ganhei meu tio me deu de presente na época e ele comprou lá nos Estados Unidos uma edição que eu já mostrei num vídeo mais antigo aqui do canal, quando eu mostrei toda a coleção do Piratos Caribe e venho até com um boneco, uma estátua do Barbossa mas eu gosto muito da edição, principalmente dessa luva, é uma luva muito bonita, como vocês podem ver tem relevo no logo, na caveira, tem uma textura, um padrão ali de textura que está por toda ela, além dos relevos no título e brilho também, então quer dizer, é um pupurri de coisas que colecionadores costumam gostar então é bem bonita essa luva, gosto dessa arte, gosto desse pôster e como eu já disse até no outro vídeo e nos outros que eu falei sobre Piratos eu gosto muito desse filme, dessa trilogia de maneira geral eu gosto muito dos três primeiros e particularmente eu gosto bastante desse aqui também o terceiro e que fecha, gosto bastante mesmo e dos outros aí eu já não gosto tanto, já tenho vários problemas especialmente o mais recente, eu realmente achei bem fraco mas a trilogia original eu gosto bastante e pretendo, de repente, você pegar uma boa promoção ter em Blu-ray, para ter com mais qualidade de áudio e imagem porque realmente é bem bonito a trilha sonora desse terceiro aqui em particular é maravilhosa do Hans Zimmer então vale a pena ter em melhor qualidade mas por enquanto eu só tenho em DVD na minha coleção então eu vou tirar para mostrar para vocês mesma arte, sem a luva e vocês vão ver que tem uma uma travinha aqui eu tenho algumas edições americanas e já vi nas coleções de outras pessoas diferente aqui do Brasil essa embalagem que vem com travinha eu não lembro de ter visto aqui no Brasil se vocês já viram por favor, comentem aí os discos, é curioso também que eu tenho alguns discos em DVD americanos eles parecem que são meio translúcidos e a impressão não é tão boa eles parecem ser meio transparentes parece que tem menos qualidade a verdade é essa curioso isso não sei se tem menos qualidade de fato mas pelo menos o material parece e aqui um encarte com as informações informações de encarte mesmo aqui tem umas curiosidades que eu estava até lendo antes de fazer esse vídeo bacana e aqui um mapa dos extras que tem nos dois discos bons tempos em que tinha tanto extra nas edições que tinha até mapa para os extras hoje em dia é uma miséria os extras que eles colocam são coisas que a gente pode ver no próprio YouTube lamentável e propagandas aqui da Disney que eu não vou me dar o trabalho de mostrar porque só besteira propaganda de Blu-ray e tal mas é uma edição curiosa eu não tenho tantas edições americanas assim de DVD especialmente Blu-ray eu tenho um pouquinho mais mas DVD não muito um dos poucos DVDs importados que eu tenho com essa luva bem bonita e como eu mostrei no outro no 2 apesar do 2 ser brasileiro ele tem o número 2 aqui fazendo par com esse aqui número 3 e eu conferi lá aqui na minha coleção o meu 1 meu disco 1 do primeiro Piratas é uma edição especial dupla com muitos esses tal mas não tem luva não tem esse número aqui então ficou não ficou pareado mas é isso muito obrigado aí pela audiência de vocês deixem um joinha se vocês curtiram porque ajuda na divulgação dos vídeos aqui dentro do YouTube se você não é inscrito chegou aqui pela primeira vez por favor considere assinar e se inscrever no canal para receber sempre os avisos dos vídeos e é isso a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço e até mais e é isso Obrigado.